Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo pra vocês mais um vídeo do canal OncoDaddy na cesta de terror com Made of Scare. A gente já concluiu bastante coisa e hoje a gente vai pra uma parte dificílima. Então você já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. A gente tá aqui ó, salvo nesse gramofone e a gente tem que entrar nessa sala. Essa área aqui ó, até tentei ir no último gameplay, mas não foi bom, aí eu cortei. A gente tem que entrar numa biblioteca que é cheio dos bichos, uns labirintos, a gente tem que fazer um monte de esquema. Então bora lá. Lá galera, já esperei aqui ó. Acho que agora dá pra gente ir de novo lá. A gente já mexeu numa alavanca, será que ela vai tá puxada? Ou será que eu vou ter que puxar ela de novo? O caminhante tá ali ó. Deixa ele mais pra longe. Tem um aqui em cima. Aí dá pra andar abaixadinho pra fazer menos barulho. Ó a alavanca tá apertada ali ó. Vamos andar abaixadinho. O outro teceu a escada lá. Vamos ver se assim resolve. Por que não dá? Vai pra lá bicho. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui que eu não tô sabendo. Aquele ali ó. Eu não sei até onde ele vem. Ah, ele vem só até aqui. Beleza. Ver se tem alguma coisa aqui que eu tenho esquecido ou não visto. Ó, aquele cara. Ele nunca vem por aqui. Ia andar abaixadinho. O que há ó. E aí soltando a primeira trava. Entendi. Agora sim eu vou conseguir apertar a segunda alavanca ali. Isso se não tiver mais nenhuma surpresa, né? Se nenhum deles mudar de rota, aparecer em outro lugar. Aparecer mais um, sei lá. Agora vamos descer por aqui. Baixadinho dá pra andar bem perto dos bichos. Será que eles vão ouvir aqui? Não. Acho que deu sucesso. Não, muito. Tem o grandão ali. E ele vai entrar. Não. Ufa. A gente tem que voltar aqui no centro agora, ó. Porque ali que tem aquele mecanismo que a gente vai botar todas as peças, né? Só que agora eu acho que a gente vai por baixo, ó. Tem essa saída dos fundos aqui, ó. Vamos tentar ir pela saída dos fundos porque daí tem essa outra sala e a gente vem aqui, ó. A gente tem essa chave. Já que tem aquele fortão ali, vai ser ruim de passar. Só que aqui eu acho que a porta não abre se tu tá baixado. Ah, abriu. Agora aqui, ó. Vamos ver no mapa, ó. Essa sala tem alguma coisa, mas ela não expande, ó. Ela não conecta em outra, ó. De repente conecta aqui. E aí tem poeira. Ah, agora que tem o mapa completo. Depois de tudo isso. Tá bom. Podia ter uma garrafinha aí, né? Essa poeira é só por ter. Olha o fio. Desviei do fio. Essa sala era só isso mesmo. É só isso, ó. Tem um corpo ali. Tá bom. Então agora vamos voltar por aqui, ó. A gente já sai ali, ó. Essa salinha aqui eu acho que a gente já tem a chave, tá? Tem a gente olhar no nosso inventário aqui, ó. A gente tem essa chave da harpa. E se eu não me engano, essa sala aqui é da harpa, ó. Que não tem mais nenhuma fechada. Onde é que é mesmo? Logo depois da curva, tá? E aí, galera. Voltamos aqui, ó. Depois da salinha. Que pega fogo. Porque aqui, ó. A gente pode entrar aqui. Só que aqui o... O bichão vem, tá? Tem um bicho que ronda aqui. Ele entra ali pra ver. Que ele ali, ó. Ele ronda. Ó, então a gente tem que vir aqui, ó. E ficar aqui, ó. Nesse quarto. E aí, quando ele passar pra cá, aí a gente vai. Olha, ele vai entrar lá na sala que a gente precisa estar, ó. Será que eu consigo passar esse gás? Isso aí é um gás, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue enxergar o andante. Entra ali, ó. A gente vai ter que ir ali. Você sai, sai, sai. É esse? Vamos correr. Apertei pra baixo, era pra cima. Tinha três cabinhantes ali. Eita. Mas, aparentemente, eles não entram. Porque vocês viram que a porta estava aberta e eles ficaram ali. Então, ali é um lugar seguro, aparentemente. Ó, vamos pro segundo andar, então. É aqui mesmo, galera. Eu desci lá embaixo, abri a porta de lira, mas não tem nada que a gente possa fazer. A gente precisa de um código pra tocar o piano, mas a gente ainda não tem. Então, o negócio é aqui. Opa! Elizabeth. Thomas? Thomas? Meu tio Abraham pode estar no segundo andar agora. Tá, o tio dela tá no segundo andar. Não. Mas eu ouvi alguém que está caindo um pouco de momento atrás, de algum lugar abaixo de mim. Tem um caminho para o ato, através do quarto do meu pai, no lado do oeste. Você deveria ser capaz de me chegar nesse lado. Tá bom. Eu vou ter que chegar no sótão. Meu tio não era um homem que estava tentando. Então, o tio dela já não era querido quando vivo. Imagina agora. Ele tem sangue no chão aqui. Um monte de animal empalhado. Um monte de animal empalhado. Carta de Prudência Elizabeth. É só uma carta falando coisas. coisas fazer o seguinte essa porta que tem aqui essa grade ela não abre mesmo? aquela fonte zona ali ó e não tem chave então a gente vai ter que achar o mecanismo que é a bela, saquei tem essa... ah é que é na frente da da lareira né tentar pegar sempre a direita aqui agora a gente vai passar por trás do elevador vocês ouviram né tum eu quase me caguei agora mas tudo bem meu deus chegamos ali o cara pegou a chave ó aqui falei para a direita se a gente é esquerda tem um negócio ali ó e um bloqueio e uma vente então vamos no sentido oposto agora não sei como que isso marca no mapa se eu não tinha passado né que é uma porta bloqueada ó uma vente tem um lustre caído ali tem um lustre caído ali o mapa ó aham aqui tá um cilindro ó mas ainda fica faltando um então será que a gente vai achar a chave de águia que tinha lá no segundo no primeiro andar ali no primeiro andar ó tem essa chave de águia aqui será que aqui nesse a gente acha e aqui vai tá o outro cilindro pode ser né e não tem nenhuma cura aqui tá então agora só nos resta e reta ali ó uma dessas salinhas vai ter o gramofone vamos lá na ciota porque eu não sei o que que tem aqui a elizabeth disse que o tio dela deve estar aqui que o tio não é muito agradável e aí aí era só um ativamento colecionável e agora aqui ó a gente vai sair provável que não vai ser fácil a gente chegar aqui então a gente vai ter que ir para lá ó e aqui ó deve ser a escada que leva para elizabeth então vamos à direita essa porta aqui teoricamente tá aberta ó e aí 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 oi a aquele negócio brilhante aquele espírito tava ali e a gente tá numa das alas aqui ó e aí e essa banheira não tem nenhum corpo pegando fogo e a música tá ficando tensa galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mais uma carga para aquela arma da gente Olha aqui o save O que está escrito? Quem é você? Quem é você? Vamos ver o que diz esse gramofone A máquina que ele desenvolveu tonight Para usar a recordação de aquele lamentável criatório On a casa e a staff A dress rehearsal for his grand re-opening One final test before I'm not ready I've tried to compose it myself Tried until my fingers bled on the keys And my voice cracked But at last Two composers of the countersong Have arrived at the hotel I must speak with them Before the dress rehearsal I can only pray That this will be enough I could leave still Slip away I've thought about it Again and again In recent days But That would only be condemning The others to my father's experiments No I must face our family's sins And if I must I shall pay the price Oh, I wish it were not so I wish I did not have to face this alone As I fear my strength and resolve my fail Thomas Where are you? I need you now more than ever, my love Então ela não tava querendo Ela ajudou a compor a música Pra Como uma forma de tentar ajudar, né? Então vamos aqui, ó Vamos sair nesse corredor A gente pega a direita Entra nessa salinha aqui Aqui nesse andar Eu acho que só vai ter um bicho E vai ser o tio Abraham Vezinho é um outro colecionável as letras da canção de contenção de Elizabeth o dorme meu bebê no meu peito tens a volta os braços de mamãe para dar para dar para dar tá essa é a música que ela queria cantar para e a conter né esse problema todo então agora que a gente vai à direita e vamos tentar ir no cilindro e e aqui é e é um corredorzinho sem sair dali e é para cá que a gente vai ó Justo onde tá o sangue escorrido e vem para 20 o sangue em alguma coisa foi arrastada para lá o de lá e o aqui direito e deu e se eu precisar sair correndo onde é que tá o save tá lá né e tem que sair pegar direito esquerdo tá aqui ó Ah olha só é a chave da águia ó sabia que não ia ser fácil sempre assim e a gente vai ter que ir para lá ó pegar aqui aqui aí só pode entrar ali ó última chance tá escrito assassino ali no quadro ao Isaac não sei das quantas é o Ibrahim e aqui eu aqui eu aqui eu me dei bem hein e aí e aí É mais ou menos, porque agora eu não sei o que fazer, eu não tenho a chave de águia. Ah, eu vou ter que correr aqui, ó. Aqui à direita, ó. Pelo menos ele não corre, ele só caminha. Cheguei num lugar que eu não sei onde é que eu tô. Eu saí aqui por onde ele quebrou a parede, vim aqui, ó. Tem duas coisas aqui, ó, dos lados do chafariz. É, ele me acha inevitavelmente. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui é o meu safe place, ó. Aqui eu sei que ele não pode fazer nada, tá. Eu fiz aqui, ah, ele deve abrir essa porta aqui, ó. Eu acho que eu peguei um papel no caminho, não. É, ele deve abrir essa porta aqui, ó. 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 Ele não vem. Ele não vem. Ele não vem. Tá indo embora, ó. Ele fica de guarda ali, ó. Mas e agora, galera? O que a gente tem que fazer? A gente abriu alguma coisa aqui, ó. E aí a gente... Eu não sei, de repente, abriu esse portão, a gente vai pra lá, desce pra outro andar. O que a gente vai fazer? A gente tem que achar a chave de águia pra chegar aqui, ó. Mas aí hoje a gente já fez bastante coisa, né? A gente fez todo esse andar, terminou o segundo andar lá na biblioteca, fez todo esse aqui. E aí o próximo, a gente continua na próxima sexta-feira. Espero que até que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos pra eles tomarem susto junto com a gente aqui. Não deixa a gente tomar susto sozinho, não. Valeu e até a próxima. Fui! Fui!